Estou realizando, estamos criando um mapa no Brasil de ações voltada para o mês de agosto só para mostrar as potências que são as juventudes. E por que Caxias ia ficar de fora? Caxias também está repleta de potências jovens. Daqui a pouco a gente vai ter aqui uma plenária só de potências. Mas não só as que vão estar aqui, a gente não podia votar todos, mas todas as juventudes que estão agora lá nos seus espaços também são potências ali no seu jeito de fazer, tanto na cultura, no esporte, na música, na dança. Lembrei ali da moça. Então assim, nós temos muitas potências. Então a gente está feliz de estar iniciando essa atividade hoje. É uma semana, parece ser cansativo, parece bastante, mas foi construída com muito carinho. Muito carinho, um processo de partilha com toda a sociedade civil. E assim, para desabafo, a gente sempre diz que trabalhar com juventude, a gente precisa escutar a juventude com coração. Não basta a gente escutar com ouvido, a gente escuta essa juventude. Não importa se a gente vai reunir mil jovens, a gente tem que escutar. Se a gente escutar esse um jovem, pode ter certeza que um jovem, ele tem a capacidade, a potência de transformação. Não é à toa que a gente viu uma menina de 13 anos transformar, mobilizar o país inteiro, esses dias. Que foi a pequena raíça. Mobilizou todo o país, e por que não toda uma área, todo um continente, o mundo, pelo seu talento, pela sua potencialidade. Por isso que a gente, é bom escutar. Escutar um, dois, três, cem, duzentos, mil, não importa quantos. A gente precisa parar e escutar a juventude com coração. Tá?